E aí pessoal, bem-vindos ao Cozinhando Comorete, bem-vindos à minha cozinha. Hoje nós temos uma receita norte-americana, hoje nós vamos fazer com porco, que é uma carne de porco desfiada, defumada, que é uma maravilha, um acompanhamento ideal para aquele sanduíche. Mas é de iniciar a nossa receita, espero você que não é inscrito no nosso canal, inscrever-se, deixar seu like, ativar o sininho de notificação para receber as próximas receitas, deixar uma mensagem maravilhosa, uma sugestão de receita que teremos o prazer em reproduzi-la no nosso canal, compartilhar os nossos vídeos, assim você estará ajudando ao crescimento desse canal e nos seguir no Facebook, no Instagram e no TikTok, ok? Então vamos à nossa receita. Então vamos aos nossos ingredientes. 2 gramas de pimenta do reino moída, 150 gramas de sal, 50 gramas de açúcar mascavo, 30 gramas de páprica doce defumada, 20 gramas de cominho, suco de duas maçãs descascadas batidas em liquidificador em 700 ml de água e coada, 100 ml de azeite extra virgem e um pacote de chip de macieira, black chip. Então pessoal, iniciando a nossa receita, o que nós vamos fazer? O nosso dry herb, que é o nosso tempero da nossa carne. Então aqui nós vamos estar utilizando sal, as medidas estarão na descrição do nosso vídeo, e agora vamos misturar todos esses ingredientes, deixar eles o mais homogêneo possível. porque isso aqui é o tempero da nossa carne, onde vamos estar utilizando no nosso próximo passo da nossa receita, ok? Observem como que vai ficando bem homogêneo, vamos desfazendo esses grumelhos de açúcar mascavo. Olha pessoal, é isso aqui, isso é um dry herb, a base sempre sal e pimenta, para cada 500 gramas de carne, você pode estar utilizando 50 gramas de pimenta do reino, 50 gramas de sal e o restante é a gosto. Olha pessoal, como ficou maravilhoso, observe, olha, olha, essa aqui é o ponto ideal do nosso dry herb, então agora a gente volta começando a temperar a nossa carne, então vamos lá. Então pessoal, iniciando o preparo da nossa carne, primeiramente vamos fazer algumas, alguns furos na nossa carne aqui, para ajudar na absorção dos temperos, do suco da maçã que virá, vamos virar a carne aqui ó, olha que carne maravilhosa, o açougueiro ele é excepcional para deixar uma carne maravilhosa para a gente, olha aí ó, fizemos algumas inserções aqui, inserções aqui e é isso que a gente precisava. Agora vamos começar a temperar, vamos colocar o nosso dry herb e aqui ó, nós vamos colocando o dry herb e vamos massageando a nossa carne ó, aqui eu já tirei a aliança para não ter contaminação, as mãos estão higienizadas, ok? Aqui nós vamos colocando o nosso dry herb, ó, e nós vamos passar em toda a carne, ó, podemos ir jogando manualmente assim e quando estiver prontinho aqui, a gente volta, então vamos lá. Então pessoal, observem como está bem temperada a nossa carne, vai dar uma crosta maravilhosa com esse dry herb, agora nós vamos deixar essa carne aqui descansando durante uns 10 minutinhos e voltamos com a próxima fase da nossa receita, então vamos lá. Então pessoal, panela de ferro ao fogo, vamos colocar a nossa gordura, que nós vamos estar utilizando uma banha de porco, o que nós vamos fazer aqui agora? Selar a nossa carne, vamos esperar aquecer aqui para colocarmos a nossa carne, então vamos lá. Então pessoal, panela bem quente, já vamos levar a nossa carne, ó. Agora aqui, nós vamos selar essa carne, deixar ela dar aquela crosta maravilhosa em todos os lados e vamos mostrando durante esse processo, vamos lá. Então pessoal, vamos dar o nosso primeiro giro na nossa carne, vamos ver como que está. já vai dando uma crosta, observem, vamos deixar aqui mais um tempo, depois vamos girar novamente, vamos lá. Então pessoal, depois de selar toda a nossa carne, vamos transferi-la para a nossa bandeja de alumínio, onde nós levaremos para assar, então vamos lá. Então pessoal, agora vamos transferir a nossa carne para a nossa bandeja. Aí pessoal, agora vamos deixar descansando aqui durante 10 minutos e voltamos, vamos lá. Agora pessoal, que a nossa carne descansou durante 10 minutos, nós vamos começar o preparo para levar lá ao forno. Nosso forno já está pré-aquecendo a 140 graus, então nós vamos agora colocar o nosso suco de maçã. Esse suco de maçã aqui nada mais é do que duas maçãs descascadas, batidas no liquidificador com 700 ml de água. Então fizemos esse suco. Então aqui ó, já começa a nossa marinada. Então aqui já podemos colocar o nosso papel alumínio, ok? Ó, aqui nós vamos fechar com papel alumínio e quando estiver bem seladinho, a gente volta. Ok? Então vamos fechar aqui e voltamos. Vamos lá. Então pessoal, observem. Já fechado com papel alumínio, vamos levar ao forno durante 2 horas a 140 graus. Vamos observando o cozimento, que a gente quer aquele ponto bem macinho. E quando estiver pronto, a gente volta. Vamos lá. Então pessoal, preparando a nossa base, onde nós vamos defumar a nossa carne, porque nós não temos um aparelho específico para defumar a carne e tudo mais, nós vamos pegar um tabuleiro. Nós vamos revestir esse tabuleiro com papel alumínio. Olha aqui. Nós vamos revestir o nosso tabuleiro com papel alumínio. Então pessoal, observe. Já revestiu o nosso tabuleiro com papel alumínio. Agora a gente vem com o chips. Barbecue chips. Barbecue chips. Barbecue chips. De macieira. Olha aqui. Tem que ser uma... Uma linha futífera. Nós vamos colocar aqui, ó. Uma quantidade boa, porque nós vamos levar isso aqui para defumar durante uns 15 minutos, 15 a 20 minutos. Então eu quero uma... Uma carne bem saborosa. Então a gente já deixa espalhado aqui, porque na hora que a nossa carne estiver cozida, nós vamos transferir ela para o nosso defumador portátil aqui. E aqui, pessoal, eu já tenho uma grade que quando eu acender o fogo, começar a ter brasa aqui, fumaça, nós vamos colocar essa grade onde ela vai receber a nossa carne aqui em cima. Aí nós vamos levar para defumar, ok? Então essa aqui é a nossa base para defumar, ok? Então vamos lá. Então pessoal, depois de três horas no forno, nós vamos tirar a nossa carne, ó. Cuidado com o vapor. Observe. Que maravilha. Aqui, ó. Olha aqui. Macio, olha aqui. Desmanchando. Agora o que nós vamos fazer? Nós vamos transferir essa carne para uma grade com tabuleiro, para deixar ela escorrer bem, para começarmos o processo de defumação, ok? Então aqui eu não vou mostrar, mas eu vou mostrar o resultado final dela em cima da grade escorrendo, ok? Então vamos lá. Então pessoal, agora vamos colocar a nossa carne sobre a nossa grade para deixar escorrendo. Olha, olha como que a carne está bem suculenta, ó. O caldo que sobrou, que está aqui ao fundo, nós vamos reservá-lo, nós vamos coar, reservá-lo, porque esse caldo nós vamos estar utilizando para ajudar na suculência da nossa carne. Então vamos deixar essa carne descansando aqui uns 10 minutos e voltamos com o processo de defumação. Então vamos lá. Então pessoal, a nossa chips para fazermos a defumação já está aqui. Sempre devemos fazer com lenha de árvore frutífera, ok? Ela dá um sabor especial e não solta toxinas. Então aqui agora, com a ajuda de um laçarico, nós vamos fazer com que a nossa encerragem aqui, ela comece a pegar brasa e comece a soltar fumaça. Aí a gente volta. Vamos lá. Então pessoal, finalizamos. Agora o que nós vamos fazer? Posicionar a nossa carne sobre a nossa serragem, sobre o nosso defumador, vamos dizer assim. E vamos levar ao forno. Agora, vamos lá. O nosso forno, ele vai estar ligado a 240 graus. E nós vamos deixar essa carne lá durante uns 20 a 30 minutos, ok? Então vamos lá. Então pessoal, a nossa carne já está sendo defumada dentro do nosso forno a 140 graus, 240 graus. Vamos deixar aqui durante 20 a 30 minutos, ok? Então vamos lá. Então pessoal, passado 25 minutos, observem a nossa carne. Que maravilha! Defumada! Agora nós vamos deixá-la descansando para iniciarmos o nosso próximo processo. Então vamos lá. Então pessoal, continuando a nossa receita. Nossa carne no bowl. Agora o que nós vamos fazer? Desfiar a nossa carne. Observem. Eu vou pegar aqui uma espátula só para mostrar. Olha aqui. Olha como essa carne está desmanchando, pessoal. Ela está muito quente. Olha aqui. Olha aqui como que desmancha. Então agora nós vamos desfiar ela aqui. Olha aqui. Nós vamos desfiar essa carne toda aqui. Olha aqui. Que maravilha. Que suculência. Então vamos finalizar o processo aqui de desfiar essa carne. E voltamos. Vamos lá. Então pessoal, observem que a nossa carne está toda desfiadinha. Olha aqui. Com dois garfos aqui, nós desfiamos ela toda. Então ela está suculenta, só que eu quero ela mais molhadinha. Então o que eu fiz? Eu peguei aquele caldo de maçã que estava com os temperos, que nós assamos a carne. Cuei. E agora nós vamos molhando a nossa carne e misturando. Aí nós vamos deixar essa carne mais suculenta ainda. E mais saborosa. Porque esse caldo, ele está repleto de sabores. Ele está uma explosão de sabores. Então vamos fazendo isso aqui. Olha. Colocando o nosso caldinho. Ó. Nosso molho. E vai ficar aquele espetáculo de carne. Então vamos lá. Olha aí pessoal. Olha como que ela vai ficando mais suculenta ainda. Olha aqui. Então agora pessoal. Finalizada a carne. Agora é a hora de degustarmos. Então nós vamos voltar degustando essa carne com uma baguete. Que nós ensinamos no vídeo anterior. Que é uma maravilha. E todos vão gostar. Então vamos lá. Então pessoal. Agora nós vamos rechear o nosso pão. Ó. Os ingredientes que nós vamos estar utilizando. Aí nós vamos degustar essa maravilhosa receita. Então vamos lá. Então pessoal. Nesse ano eu preparo do nosso pão. Uma base de maionese. Uma maionese temperada. Ó. Que maravilha. Vai dar um sabor especial a nossa receita. Ó. Quanto mais sabores. Mais saboroso fica o nosso. Sanduíche. Aqui. Essa carne de porco. Temperada. Aqui podemos colocar uma maionese. Ó. Não vamos colocar muito molho. Para não perdermos o sabor da nossa carne. Né pessoal. Vamos colocar aquela que não pode faltar. A mostarda. Olha aí pessoal. Que maravilha. Aqui agora. Nós já podemos colocar a nossa carne. Ó. Olha aqui pessoal. Vamos ser generosos na nossa carne. Essa carne de porco. Desfiada. Defumada. É uma maravilha. Olha. Que coisa espetacular. Olha que sanduíche maravilhoso. Olha pessoal. Podemos colocar mais um pouquinho. Porque o espetáculo aqui é a nossa carne. Então vamos ser generosos com a nossa carne. Vamos colocar algumas cebolinhas. Aqui ó. Para dar um ácido no nosso sanduíche. Aqui você poderia estar utilizando também pessoal. Um picles. Aí fica a critério de cada um. Ok. Agora o que nós vamos colocar? O nosso queijo. Aqui nós vamos estar utilizando o queijo Minas. Olha aqui. Umas fatias de queijo Minas. Aí o que nós vamos fazer com essa fatia de queijo Minas? Nós vamos com a ajuda de um maçarico. Nós vamos maçaricar esse queijo. Vai dar um sabor especial. A nossa receita. Olha aqui pessoal. Vou levantar a câmera aqui um pouquinho. Olha que maravilha. Agora pessoal. A gente volta degustando essa maravilhosa receita. Vamos lá. Então pessoal. Vamos fechar o nosso sanduíche agora. Olha que maravilha. Vamos fechá-lo. Ó. Suculência. Vamos parti-lo ao meio. Vamos ver como ficou o nosso sanduíche. Ó pessoal. Olha que maravilha. Ó. Olha que maravilha. Agora. Agora a gente vem com aquela melhor hora. A hora de degustarmos o nosso sanduíche. Então pessoal. Igual falamos. Agora chegou aquela melhor hora. A hora de degustarmos a nossa receita. Observem que maravilha. Olha a suculência do nosso pão. Olha aqui. Que carne maravilhosa. Olha que acompanhamento maravilhoso com esse pão. Então chegou a melhor hora. A hora de degustarmos a nossa receita. Hum. Que maravilha. Um sabor explosivo. Sem explicação. Um pão maravilhoso. Uma carne saborosa. Uma carne suculenta. Com acompanhamento de molhos. Do queijo Minas. Ficou uma maravilha. Fica mais essa dica do cozinhando com morete. E bom apetite. E aí pessoal. O que acharam da nossa receita? Esse fulporque. Ficou uma maravilha. Ficou divino. Essa carne desfiadinha. De porco. Defumada. Ficou divina. Acompanhada desse pão. Tipo baguete. Que nós fizemos no vídeo anterior. Com acompanhamento dos molhos. Queijo Minas. Gratinado por cima. Ficou divino. Ficou uma maravilha. Fica mais essa dica do cozinhando com morete. Mas antes de terminar. Você que não é inscrito no nosso canal. Inscreva-se. Deixe seu like. Ative o sininho de notificação. Para receber as próximas receitas. Compartilhe os nossos vídeos. Assim você estará ajudando ao crescimento desse canal. Deixe uma mensagem. Uma sugestão de receita. Teremos o prazer em respondê-la. E reproduzi-la aqui no nosso canal. E nos sigam no Facebook. No Instagram. E no TikTok. Ok? Muito obrigado. Até a próxima. Tchau. Tchau.